Em São Francisco, no norte de Minas, um jovem de 18 anos foi preso ontem à noite, suspeito de tráfico também. De acordo com a polícia militar, ele estava com um grupo de amigos e foi abordado durante patrulhamento no bairro São Pedro. Com o rapaz, os policiais encontraram 130 reais. Perto de onde ele estava, foram achadas 144 pedras de craque e materiais usados para embalar a droga. Ele assumiu que era o dono do material e ainda levou a PM até a casa dele, onde foram encontradas mais oito buchas de maconha. Os outros jovens que estavam no local foram liberados. Ele foi pego. Olha lá, as buchinhas de maconha de comprida, diferente, né? Eita!